Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Já tem muito tempo que eu não venho aqui, tem aproximadamente quase dois meses que eu não venho. Vou aproveitar que a neném tá dormindo, que a Elis tá dormindo e eu vou gravar esse vídeo. Não sei se eu vou conseguir terminar vida de mãe, né? Mas eu queria muito vir aqui pra contar um pouco de como tá sendo a minha experiência, de como foi também o meu parto. Então eu vou tá contando um pouquinho pra vocês. Mas antes de eu iniciar o vídeo, eu quero agradecer, gente, a todos vocês que estão chegando. Nosso canal já tá crescendo, já tá com mil, quase com mil e cento e alguma coisa, não lembro direito. Mas como ele cresceu nesses últimos dias, eu fico muito grata, sou muito feliz mesmo. O YouTube sempre foi um sonho e eu acho que eu fico muito feliz que esse sonho tá se realizando, né? Eu tô chegando cada vez perto de alcançar o meu objetivo, né? E é isso. Então vamos lá pro vídeo. Então, a Elis já tá com um mês e 22 dias. Tá tudo muito bem, graças a Deus. Tá tudo muito bem com ela. Comigo também, né? Tô bem. Só a adaptação que tá sendo um pouco difícil ainda. É muito complicado, né, gente? Quem é mãe e quem tá passando por isso, que já passou, sabe o que eu tô falando. É muito difícil a adaptação com o novo nenenzinho em casa, né? Tudo muda, muda tudo. A rotina muda, a forma de pensar muda, os seus planos mudam, muda tudo. E ainda a gente tá passando por essa adaptação. A Elis tá naquela fase de cólica, muita cólica. É aquela fase de querer ficar juntinho da gente o tempo inteiro. Então, isso pega muito tempo da gente, né? E é por isso que eu não tô conseguindo gravar frequentemente os vídeos aqui. Eu vou contar um pouquinho pra vocês de como foi o meu parto, né? O meu parto foi o parto cesárea. Foi a uma cesárea agendada. E eu fiquei muito nervosa, gente, no dia do parto, sabe? Eu tava, assim, muito tensa, muito tensa mesmo. Eu tava tentando de tudo, assim, pra ficar calma, sabe? E então a gente foi pro hospital. E aí, gente, eu vou contar pra vocês como que foi o operatório, tá? Então a gente entrou na sala lá do operatório, né, gente? E aí, eu tava muito nervosa a respeito da anestesia também. Porque muita gente passou medo em mim. Ah, porque dói demais. Porque, nossa, eu quase morri com a dor da ráquina e tal. E aí, então eu já fui e entrei pra sala de cirurgia já com essa tensão ligada. Com medo da tal bendita da anestesia. Mas, assim, gente, a equipe que me atendeu foi maravilhosa, né? A equipe que tava ali me atendendo, não tem nada que reclamar. Foi o meu próprio médico que fez, né? O meu obstetra do pré-natal, né? Ele foi ele que fez o meu parto. O anestesista, ele era um senhor já. Então, assim, meu Deus, como ele foi carinhoso. Foi muito atencioso comigo. As meninas também. A pediatra que tava lá. Então, assim, a equipe que me atendeu foi ótima. E aí, gente, quando chegou na hora, assim, da ráquina, né? Gente, eu não senti nada. Vocês acreditam? Eu senti, assim, uma picadinha de leve que eu não... Gente, eu falei assim, meu Deus, gente. Eu tava com tanto medo, né? Da ráquina. Então, assim, ela foi muito tranquila. Meu médico me deixou muito tranquila, igual eu falei, né? A equipe me deixou muito tranquila. Que eu vim acordando, gente. Então, espere rapidinho. Enfim, gente, é... Tava falando da ráquina, né? E aí, quando ela aplicou, tranquila, não senti nada. E aí, eu deitei, né? Pra fazer, já, iniciar o trabalho de parto. E aí, eu deitei lá. E eu falei, nossa, gente, essa hora eu fiquei começando a ficar nervosa. Porque eu pensei assim, meu Deus, é agora que vai me cortar. E aí, eu falei pro anestesista, assim, eu falei assim... Deixa eu falar, como que ele sabe que... Que já tá na hora de cortar, porque eu tô sentindo minhas pernas ainda, sabe? Falei, deixei pra ele. Aí, ele falou assim... Não, pode ficar tranquila que... Que eles vão fazer o teste. Aí, vão fazer o teste, né? Pra saber se você tá anestesiada. E aí, eles fizeram o teste. Eu nem vi. Gente, porque assim, na hora que eu deitei minhas pernas ainda, eu tava sentindo minhas pernas. Eu tava, tipo, fazendo, mexendo assim. Fizendo assim, eu tô mexendo, porque eu tô sentindo alguma coisa ainda, né? E aí, eu senti eles me limpando, passando aquele negócio. Eu sentia mesmo, né? Assim... Aí, eu vi que ele tava anestesiada. Eu fiquei com medo desse me cortar. Aí, eu não tá, né? Mas aí, eles fizeram o teste. E aí, eu vi que quando eles começaram a me cortar, né? Eu vi, assim... Senti que eles estavam mexendo, mas eu sentia dor. E aí, eu comecei a ficar nervosa. Porque eu comecei... Eu vi que eles estavam cortando, né? Eu comecei a ficar nervosa demais. E aí, tinha aquela luz que fica em cima, assim. Aí, eu olhava pra luz e eu via eles cortando. Então, eu não olhava pra luz. Eu ficava tentando olhar pra outro lado. Eu ficava olhando pro Diego. E aí... Aí, eu pensei... Aí, gente, eu comecei um suador. Gente, eu suava tanto. Eu comecei, tipo, uma cuisqueira. A minha ansiedade foi a mil, assim. Que eu tenho problema com ansiedade, né? Então, foi a mil. E aí, eu falei pro doutor, assim. Eu falei assim, doutor... Que era o que tava fazendo o parto. Meu médico, né? Eu falei assim, doutor, eu tô com ansiedade. Eu tô com crise de ansiedade. Porque ele sabia que eu tinha, né? Que eu tenho ansiedade. E aí, ele falou assim... Não, pode ficar tranquila e tal. Tá tudo bem. E aí, ele foi e comunicou com o anestesista, né? Eu disse... Não, doutor. É porque ela tem ansiedade e tal. O anestesista veio. Pegou um gases, né? Que ficou passando o gaso, assim, na minha testa. Pra secar o suor. E pra me refrescar. Porque eu tava... Gente, eu tava encharcada o rosto. De tanto suor. E eu comecei uma tremedeira. De medo e nervoso. E aí, é... Aí, enfim. Aí, ele foi me acalmando. A necessidade foi passando aquele negócio. Foi passando. Aí, eu fui respirando fundo. E foi me acalmando. E quando... Antes de eu iniciar o trabalho de parto. O doutor Gustavo, né? Que foi o meu médico. Ele falou pra gente colocar uma música, né? Pra acalmar o ambiente e tal. E aí, pediu pra eu escolher uma música. E eu escolhi evangélica, né? E aí, então, eu fiquei prestando atenção nas músicas. Eu fiquei orando em pensamento, né? Pra que Deus guardasse aquele momento. Pra me acalmar. Pra eu não entrar em crise, né? Já que eu tava. Pra não deixar ultrapassar daquilo. E aí, beleza. Aí, enfim. De repente. Saiu minha nenenzinha. Aí, eu escutei o chorinho dela. Aí, o médico e a outra médica, né? Que tava lá. Pediu pra me olhar. Olha aqui, mamãe e tal. E aí, me deu aquela acalmada. Aí, a ansiedade acabou. Não vi mais nada de ansiedade. Quando eles trouxeram a Elise pra mim. E eu escutei o chorinho dela. E eu fiquei beijando ela assim. Aí, beleza. Aí, ela nasceu bem roxinha, né? E aí, a pediatra ficou. Fiquei uns segundinhos com ela. Ali pertinho. A pediatra já pegou ela. E já levou pra aquecer. E, enfim. Aí, o Diego já ficou prestando atenção ali nela. Né? Na Elise. E aí, essa hora que foi a mais tensa de todas pra mim. Porque eu comecei a sentir muita falta de ar do nada. Gente, sabe quando você tá... Não vinha o ar. Eu não conseguia vir o ar. Eu falei pro anestesista. Eu falei assim. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Aí, ele veio. Colocou a mão assim no meu ombro. E ficou falando pra me acalmar. Pra me respirar. Que tava tudo bem. E eu falei assim. Por que que tá assim, né? Eu não consigo respirar. Gente, o pessoal quer morrer. Eu falei. Gente, eles não colocam oxigênio em mim, não. Eu tô morrendo. Eu não consigo respirar. E eu olhava pro Diego. E falava assim. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Fazendo assim, sabe? E aí, é... O anestesista me comunicou que eu tava assim. Porque tinha havido um sangramento maior do que o normal. Por isso que eu estava sentindo falta de ar. E que eles já estavam aspirando todo aquele sangue. Que, na verdade, saiu muito sangue. O Diego falou que foi um absurdo sangue. Então, eu perdi bastante. Então, era por isso que eu estava sentindo falta de ar. Naquele momento. E eu pensei. Se eu não... Tinha um balãozinho de oxigênio. Eu falei. Gente, não vou colocar oxigênio em mim, não. Eu tô necessitando um negocinho aqui pra me respirar. Mas não colocaram. Eu achei que nessa parte eles poderiam ter colocado. Porque eu tava... Gente, eu tava muito mal. E... Mas, enfim. Eu fiquei sentindo falta de ar até passar. Eles não colocaram o oxigênio. E aí... Eu fui voltando aos poucos. Voltando aos poucos. Aí... Depois de muito tempo. Né? E aí eles foram lá costurando, limpando. Enfim. Aí... Essa hora passou. Graças a Deus. Aí... O médico foi. Parabenizou eu e o Diego. Enfim. Tudo isso. Aí foi tranquilo. Aí... É... Nós fomos pra sala. Pós-operatório, né? Pra ficar ali monitorando a neném. E... Os meus sinais. E os sinais da neném. Aí beleza. Aí depois desse tempo. É... Elas vieram pra ver se eu conseguia mexer minhas pernas. Eu consegui. Já rapidinho eu consegui mexer. E então a gente já foi pro quarto. Aí eu tava felizerma da vida. Eu tava muito feliz. Eu falei assim. Gente, eu tava muito tranquilo. Não senti. Só senti aquela falta de ir lá. Mas já passou. E eu tava achando que seria maravilhoso. Só que não, gente. Aí eu fui pro quarto. Mais um minuto. Porque tem gente querendo acordar novamente. Então a gente foi pro quarto, né? E aí chegamos lá. Eu fiquei lá daitada na cama. Esperando, né? O meu tempo. Pra depois levantar. Tava com a Elize. Já. E... Aquele toquinho de gente. Tô pequenininha. Tô pequenininha. Tô massinha. Sabe? Ai meu Deus. E aí... Depois passando esse tempo. Tava tudo feliz. Não tava sentindo dor. Não tava sentindo dor. Tava tudo tranquilo. Pra mim tava de boa. Fiz. Nossa, que legal, né? Então a cesárea foi um bom... É... Uma boa escolha, né? E aí passou o tempo. E aí as enfermeiras foram lá no quarto. Que já tava na hora de eu tomar banho. Levantar e tomar banho. Gente... Eu nunca vou esquecer dessa dor. Nunca. Porque eu não... Eu não... Eu... Eu não seria... Eu não sabia que eu era capaz de suportar toda dor. Gente... Talvez vocês tão achando que é exagero. Mas não foi. Eu achei que tinha alguma coisa errada. Porque quando eu levantei... Gente... Parece que tava me rasgando. De novo. Sem anestesia. Sem anestesia. Eu senti rasgando. Sabe? Eu não consegui levantar direito. Sabe? Eu fui rastada praticamente pro banheiro, gente. Eu nunca... Gente... Meu Deus. Só de lembrar daquela dor. E aí... É... Minha mãe... Foi lá no... 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 Foi no banheiro junto com as enfermeiras pra tentar me ajudar. Ela não conseguiu ficar lá. Porque eu tava sentindo muita dor. E minha mãe não consegue me ver passando mal. Assim... Ela passa mal também. Então ela saiu de ansia... Com crise de ansiedade lá dentro do banheiro. E eu fiquei lá com as enfermeiras. E... Porque na hora que elas estavam me limpando, assim... Elas foram tirar o... O paradrapo, eu não sei. E tava em cima do corte. Ai, gente. Meu Deus do céu. Que dor aquela. E aí... Minha mãe não conseguiu ver. Ela foi e saiu. E então... Eu fiquei chorando de tanta dor. Eu falei assim... Meu Deus, gente. Tá doendo demais. Falei pra as enfermeiras. É normal doer tanto assim. E elas... É, tem mulher... Depende... Vai de mulher pra mulher. Tem mulher que não sente nada. E tem mulher que já sente muita dor. Então... Ai, elas foram me dar banho, né? Tentaram me dar banho. E aí perguntou se eu tinha feito xixi ou cocô. E eu falei que não tinha feito nenhum dos dois. E elas falaram assim... Você vai ter que tentar fazer xixi. Porque se você não fazer xixi, vão ter que passar sonda. E eu pronto. Fazer igual o Inusson Nunes. Pronto. Ai, gente. Eu falei assim... Meu Deus, eu vou ter que fazer xixi. E elas queriam que eu fizesse xixi lá. Junto com elas. Eu falei... Gente, eu não consigo fazer xixi. O trem já tá difícil, né? Ainda mais com plateia. E aí eu não consegui fazer. Eu falei assim... Mas eu vou tentar fazer. E aí, gente. Beleza. Tomei banho. Vesti a roupa. Com muita dor. Muita dor mesmo. E aí toda hora eu tentava fazer xixi. Toda hora eu tentava fazer xixi. Nada. E nada. E nada. E eu falei assim... Pronto. Lascou tudo agora, né? Agora... Agora vai ter que passar essa sonda em mim. Estrema a doer pra caramba. E tô lascada, né? Mais uma dor. E mais aí. Graças a Deus. Eu não precisou. Eu consegui fazer xixi. Depois, lá pra de noitão. Eu consegui fazer xixi com muita dificuldade pra sentar no vaso. Minha mãe tinha que me ajudar. Gente, eu vou ter que resumir aqui. Resumindo tudo. Foi péssimo depois do parto. Foi péssimo. Com todas essas palavras. Assim, muita dor. Muita dor. Me acabou de tanta dor. Fiquei os três dias no hospital. E os três dias foram de dor intensa. E depois mais dor ainda. E aí outra coisa também que eu fiquei muito ativa. Fiquei a Ada no hospital. Porque, assim, como foi cesariana, então o meu colosso, o leite desses custou descer. E eu não tinha muito colosso não, gente. Então a Elize, ela sugava, não saía nada. A boquinha dela tava seca, sabe? A mãe sabe, gente. A mãe sabe que o neném, que o filho tá com fome, tá com a boquinha seca. Que aquilo ali não tá sustentando nada não, gente. E aí eu falava pras enfermeiras assim. Gente, a minha neném, a gente ali chorava. Não melhorava o choro dela. Dava peito e nada. Ela não conseguia sugar direito. Porque o trem tava seco, tadinho. Sabe? E aí eu falava pras enfermeiras. Gente, me dá uma fórmula até meu leite descer. Tadinho, como é que ela vai ficar assim? Só de lembrar, gente. Eu vim dar raiva. Que elas não queriam dar a fórmula. Eu entendo, né? Mas eu não queria dar a fórmula pra Elize. Eu queria sustentar a fome dela naquele momento até meu leite descer. E aí eu falei assim. Gente, pelo amor de Deus. Vocês vão deixar a minha nenenzinha com fome? A boquinha dela tá seca. Ela precisa amamentar, tadinha. Aí eles foram e trouxeram a fome. Gente, ela sugou com tanta fome, sabe? Com tanta fome. E aí depois ela dormiu assim, tadinha. Dormiu que desmaiou, sabe? E aí foi nisso. Eu dei fórmula pra ela duas vezes no hospital. Até que quando a gente tava vindo embora. Que eu recebi alta. Aí ela foi. O meu leite foi e começou a descer. Porque o pessoal molhou a minha roupa. Então nisso foi uma das coisas assim que mais deixei chateada, né? Assim, eu fiquei chateada nessa parte. E na parte também que uma hora lá a enfermeira foi bem grossa comigo. Que eu não tava conseguindo tomar banho, gente. Não tava conseguindo tomar banho sozinha, sabe? E minha mãe tinha que ficar com a Elize, né? Porque a Elize, eu vou explicar pra vocês. Ela engoliu o restinho de parto. Então ela ficava regurgitando. Então minha mãe tinha que ficar, alguém tinha que ficar olhando nela. Porque toda hora ela regurgitava e sufocava. Então minha mãe tinha que ficar olhando nela. E eu não conseguia tomar banho sozinha. E aí quando chegou uma outra enfermeira do plantão. Que tinha trocado o plantão. Chegou uma enfermeira lá. E aí eu falei assim, moça. Você podia me ajudar a tomar banho? Eu falei assim, com tanta simplicidade com ela. E ela falou assim, ela sabe aquela risada assim, debochando? Ela falou assim, é banho aqui, está no primeiro dia, meu bem. Agora você toma banho sozinha. Eu falei assim, nossa. Gente, precisa disso? Precisa dessa arrogância? Não precisa não, gente. Aí beleza. O barulho do camelo lixo. E aí eu falei assim, eu falei assim, ah tá. Tá bom então. Aí eu fui, tomei banho com muita dificuldade. Muita dificuldade sozinha. Quase caindo de tanta dor. Porque estava doendo muito, sabe gente? Até liguei com o meu médico. Porque eu não tive o parto aqui na minha cidade. Que foi uma moda, eu fui pra Brasília, né? Eu fui fazer o parto ali em Santa Helena. E meu médico atende lá. Então eu fiz o parto lá, né? E ele atende aqui. Então eu tive que mandar mensagem pra ele. Pra ele poder me ajudar. Porque olha só que engraçado. Só porque eu não tive o meu parto com os médicos que estavam lá. Nenhum obstetra foi me ver. Então eu fiquei três dias sem nenhum médico obstetra me examinar. Foram lá pediatras e enfim, pra ver Elise, né? Mas pra mim examinar nenhum. Então eu liguei pro meu doutor, pro meu médico. Falei pra ele a situação. Ele teve que ligar pra médica e chamar a atenção dela. Pra alguém ir lá examinar a paciente dele. Que foi assim, que foi uma médica lá. E que eu não gostei muito do jeito dela. Porque parece que ela estava com deboche. Me chamando de meu bem toda hora. E gente, fala sério. Ai meu bem, você sente triste meu bem? Sabe, a gente sabe. Como a gente sabe quando a pessoa tá com deboche, sabe? A pessoa tá, sabe, tirando a gente tempo. Enfim, foram essas três coisas que eu fiquei chateada lá no hospital. Mas enfim, deu certo, né? Graças a Deus ele está bem. E aí depois que a gente veio pra casa. Foi outra luta. Que aí sim, juntou a dor do parto, gente. Sabe? A dor, o perpério, né? Perpério. Eu não sei falar direito esse nome. E adaptação. Elize tão pequenininha, sabe? E aquele problema de... De refluxo. Ai a gente não dormia. Eu e o Diego ficava revezando a noite, sabe? Ficava assim, revezando. Ele dormia um pouco, acordava e eu dormia um pouco. Pra ela não sufocar sozinha. Por medo mesmo, sabe, gente? A gente ficou com muito medo. Então foi assim, duas semanas desse jeito. De não dormir. Não dormir. Ficar acordada, sabe? Vendo. Ficou olhando ela. Pra ver se ela ia recogitar. Pra ver se ela... Tive um refluxo e ia sufocá-la. E eu pensava assim, meu Deus, como é que vai ser essa vida? Como que vai ser essa vida? A gente precisa dormir. Eu preciso dormir. Eu tô na recuperação do... Eu tô no... É... Eu tô na recuperação do parto, né? Então eu preciso descansar. E eu tava exausta. Tudo em mim doía. Por dentro do peço que eu tinha levado uma surra de pau. Sabe? Tava tudo doloroso. Tudo em mim doía, sabe? E... E eu pensei, gente, eu arrependi. Olha, gente. Falando por que vocês, sinceramente, eu arrependi de ter parto cesáreo? Eu arrependi. Porque, assim, eu fui com o pensamento que seria bom, né? Eu vou me livrar da dor do parto, né? Porque eu tinha medo, gente. Eu tenho muito medo. Então, assim, eu escolhi o parto cesariano porque eu tava com medo da dor do parto normal. Tô sendo sincera pra vocês, tá, gente? Então eu optei pelo cesáreo. Mas a dor do parto cesariano foi mais, parece, do que o parto normal. Porque o normal, você sente aquela dor. Então pode durar, assim, uma, duas, três horas ou até mais. Mas é aquela hora ali e depois passou. E o cesáreo não, você não sente dor na hora que tá tirando o neném, na hora do parto. Mas o pós, gente, da cesárea é terrível. É muito doloroso, sabe? Dói muito. E tem gente que ainda discrimina o parto cesáreo, né? Mas não, gente. Dói demais. Então, assim, as mamães de parto cesariano também sofrem. Sofrem muito. Porque eu sofri demais. Mas eu falei assim, mãe, eu nunca sofri tanto de dor como eu tô sofrendo agora. E, assim, eu tenho muita vergonha de tomar banho perto dos outros, gente. Eu tenho muita vergonha da minha mãe pelada, de eu ficar pelada perto da minha mãe. E eu tive que ficar, porque até secar minhas partes íntimas ali, eu não conseguia. Minha mãe tinha que secar pra mim. Porque eu não conseguia baixar. Tanta dor. Não conseguia sentar no vaso, igual eu falei pra vocês. Então, minha mãe que teve que me dar banho durante duas semanas. E aí, depois que eu fui me recuperando, eu fui me esforçando. Gente, minha mãe tinha tendo um problema na coluna. Então, ela não conseguia me pôr no vaso, assim. E o dia que eu tinha que trabalhar. Então, eu falei assim, eu vou sentar aqui com dor mesmo desse jeito. E foi fazendo, foi fazendo até que melhorou mais, sabe, gente? Então, foi tenso o meu pós-parto, sabe? Nossa, foi terrível. Foi terrível. Mas, graças a Deus, passou essa fase de dificuldade, de dores, né? E passou essa fase também do refluxo da Elize. Que a Elize agora já tá com um mês e tá quase fazendo dois meses, né? Então, ela já ficou melhor. Ela acostumou mais com isso, né? Com esse refluxo. Ela acostumou se virar um pouquinho sozinha, né? Às vezes vem, ela engole. Ela tem um pouquinho de refluxo ainda. Porque eu deixo que eu dei vida. Ela sente muita cólica. E ela sente que tem gases. Então, ela quer espremer os gases. E aí acaba vindo o refluxo, né? Quando ela era pequenininha, não. O refluxo vinha. Ela quietinha. Mas, agora, vem quando ela faz força. Quando ela se movimenta bastante. Quando ela fica de tarde, aí vem o refluxo. Mas, aí, agora a gente consegue dormir, né? A gente dorme. Acorda. Pra atender ela quando ela quer mamar à noite. Então, é isso, sabe, gente? O meu relato de parto foi esse. Enfim. Foi isso, né? Como eu falei, meu parto foi parto... Meu relato de parto do parto particular. No hospital particular. Que mesmo sendo particular, tem as suas dificuldades. Tem gente grossa. Do mesmo jeito. E, enfim. Foi isso. Eu acho que a maioria das mamães, né? Tendo, sendo ali na sala de parto. Ou depois, sofre alguma coisa, né? Alguma pessoa é grossa. Com ela. Nesse momento tão delicado, né? Mas, enfim. É isso. Queria compartilhar com vocês esse momento. Desculpa, gente. Porque eu não tô tendo tempo, né? De ficar postando muito vídeo aqui. Não desistam de mim. Eu sei que um mês é muita coisa pra postar vídeo no canal. Mas, não desistam, gente. Vocês que chegaram até aqui. Que tá aqui comigo desde o início. Não desistam de mim. Continue aqui. Então, enfim. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Não deixe de se inscrever no canal. Isso me ajuda bastante. Deixe nos comentários. Como que foi sua experiência no pós-parto, gente? Como que foi o pós? Como que foi o parto? Como que foi? Conta aqui pra mim. Vamos conversar. Enfim, é isso, gente. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E, deixa eu falar aqui. E no próximo vídeo, eu quero mostrar pra vocês a Elize e o quartinho dela. Eu não vou mostrar agora porque ela tá dormindo. A Elize é muito difícil de dormir, sabe, gente? Então, quando ela tá dormindo, eu deixo ela dormir. Então, é isso. Então, no próximo vídeo vai ser esse. E também tem aqui, ó. Vou deixar aqui no card. Tem o vídeo do nascimento da Elize. Do nascimento mesmo. O filme, né? E tem o vídeo que eu gravei. Foi um vlog bem rapidinho de como foi o parto. Então, se vocês quiserem, dá uma olhadinha lá. E tá aqui, tá? Então, é isso, gente. Um beijo e fique com Deus. E tá aqui, ó.